A vós todos que passais pelos caminhos Atendei, atendei E vede se a dor Se a dor Igual a minha dor Igual a minha dor Vede a minha dor Dor que eu marquei num pano de flor Uma voz no meio da rua Canta sempre este bendito Canta sobre a luz da lua Um lamento tão bonito Vede Atendei Ela veste véu e luto Passo a passo vai bordando Entre a flor e o espinho Dor do mundo vai mostrando Vede Qual o rosto desse canto Vá sozinha num cortejo E maior que todo pranto É a beleza que eu vejo É a... É a... É a... É... É a... Se a dor, se a dor igual a minha dor Veja a minha dor